Victor Cuesta. Encontrei meu futebol. Salve torcida do Fogão. Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. Emprestado pelo Internacional em abril deste ano, Victor Cuesta se firmou e virou titular absoluto com o técnico Luiz Castro no Botafogo. Desde que chegou, saiu jogando em 20 oportunidades. Em alta, comemorou o bom momento e reconheceu a expectativa sobre seu desempenho. Muito feliz. Sabia que a expectativa era alta, trabalhei para dar meu melhor dentro de campo. Acho que está acontecendo da melhor forma, como todos esperavam. Eu, que talvez não tinha começado bem o ano de 2022, aqui encontrei meu futebol. Espero mantê-lo para o restante da temporada, disse. O defensor fez questão de exaltar o apoio que vem recebendo da torcida do Botafogo. Agradeço a torcida pelo apoio de sempre. Nunca faltará raça, vontade. É nunca desistir de uma jogada, ir até o fim. Assim será. Continuarei trabalhando para poder dar sempre conta do recado, declarou. Victor Cuesta não esteve em campo na derrota para o Palmeiras. O defensor cumpriu suspensão, mas está confirmado nesta quinta-feira, contra o Havaí, às 20 horas horário de Brasília, na ressacada. O Botafogo é o décimo colocado do Brasileirão, com 37 pontos. Você está gostando do desempenho do Victor Cuesta? Deixe nos comentários sua opinião. Esse foi nosso vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Te espero no próximo vídeo.